Música Os queridos, abramos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12 seguindo aqui a nossa sequência de exposições nesse livro as crianças vão permanecer todo o culto de ceia as crianças participam conosco no momento delas aprenderem também sobre esse sacramento tão importante pra nós então eu peço pra que se tiverem aí papel pras crianças desenharem eu vou pedir um desenho pra elas o pessoal da recepção, se puder vai ser bom o texto nos diz o seguinte ora, disse o Senhor a Abrão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação te abençoarei te engrandecerei o nome ser tu uma benção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã levou Abrão consigo a Sarai sua mulher e a Ló filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram atravessou Abrão a terra até Siquem até ao carvalho de Moré nesse tempo os cananeus habitavam essa terra apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse darei a tua descendência a esta terra ali edificou Abrão ao tal Senhor que lhe aparecer passando dali para o monte ao oriente de Betel armou a sua tenda ficando Betel ao ocidente e ai ao oriente ali edificou ao tal Senhor e invocou o nome do Senhor depois seguiu Abrão dali indo sempre para o Negep crianças vocês já falaram de Jesus para alguém? alguém que não conhecia o Jesus que você conhece na sua escola ou alguma pessoa que você fez uma nova amizade? vocês já tiveram essa experiência de falar de Jesus para um amiguinho? se vocês tiveram essa experiência você sabe como é importante isso se vocês ainda não tiveram vamos buscar fazer isso? o que isso tem a ver com desenho? vou explicar o desenho que eu vou pedir para vocês é um desenho que você vai fazer pensando numa pessoa que você quer falar de Jesus para ela então aquele amigo que você sabe que ainda não conhece Jesus e você precisa falar com ela então você vai desenhar esse momento em que você estará juntamente com ela para os alfabetizados podem escrever o que falar para os não alfabetizados podem desenhar uma bíblia uma coroa para lembrar que a bíblia fala de Jesus a coroa é o rei Jesus elementos que apontam para a mensagem que você vai falar com o seu colega com o seu amigo tá bom? pera a ajuda do papai aí se puder escrever o nome da criança escreva também como a missão que você vai ter de depois daqui encontrar essa criança e falar de Jesus para ela tá bom? ok queridos vocês já perceberam que o tempo todo nós estamos tentando escrever uma história o tempo todo o mundo está dizendo para você escreva a sua história realize os seus sonhos viva os projetos ideais que você tem buscado não deixe de viver uma felicidade que você pode obter com aquilo que você busca conquistar escreva a sua história seja feliz diante disso o mundo está dizendo isso para nós o tempo todo mas eu quero dizer uma coisa para você a nossa história já está escrita o início o meio e o fim e ainda mais nós já sabemos o final da nossa história aqueles que pedem para você escrever a sua história e tentam de uma forma humanista escrevê-la não consegue almejar ou pensar como será o final porque não conhece o final da história mas nós conhecemos cada passo da história e agora tudo que nós vamos fazer em nossa história não é algo que eu vou buscar fazer dentro do meu egoísmo dentro do meu orgulho mas dentro da vontade santa e soberana do Deus que me chamou para viver a sua história a história que ele está imprimindo em nosso coração e foi isso que ele fez com Abrão ele chamou a Abrão para viver uma história e a história que Abrão vai viver não é a sua própria história mas é uma história conduzida pela vontade soberana de Deus olhar para a história de Abrão é reconhecer que esse início da história é o início da minha e da sua história não apenas na criação de Deus mas também na forma como Deus vai agora conduzir de uma forma mais específica olhando para um povo que agora ele vai escolher nomear conduzir salvar para ser a nação abençoada por Deus os filhos escolhidos do Pai é isso que nós vamos olhar e aprender a luz dessa história queridos é importante nós sempre entendermos o contexto nós lemos aqui o capítulo 11 na liturgia com o propósito de lembrarmos que já falamos aqui do capítulo 11 e é o cenário que nos prepara para aquilo que vai acontecer no capítulo 12 então nós saímos do capítulo 11 de um lugar chamado Babel conhecido como lugar da confusão para um novo começo esse novo começo se estabelece no chamado de um homem e de uma família nós saímos de uma visão humanista que diz vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra para a escolha de Deus por um homem ao qual e se estabelecerá uma aliança e engradecerá o nome desse a quem Deus vai escolher nós saímos do quadro manchado nas para as grossas pinceladas de esperança na terra e na semente como promessas reais e eternos nós vemos que após a divisão sobre a terra Deus vai voltar aos olhos agora para uma genealogia específica a genealogia semita a genealogia agora que ele vai escolher como a genealogia santa e é dessa genealogia então que Deus vai levantar esse homem é dessa genealogia que Deus vai escolher aquele a quem vai receber uma aliança e por meio dessa aliança nós vamos ser abençoados há um chamado aqui há uma promessa aqui há também uma benção para Abraão e para sua descendência para Abraão e para mim e para você e é sobre isso que nós vamos pensar a olhar para esse texto se você olhar para a genealogia de sem que está descrita após o verso 10 do capítulo 11 e parar com seus olhos no verso 27 você vai ter aí um início agora de uma história que é a história de Abraão e é assim que são as divisões do livro de Gênesis nós já falamos aqui que o livro de Gênesis é dividido pelas genealogias por isso que a genealogia ela é muito importante nós chamamos isso aqui no texto de Toledote Toledote é a história de e aqui no verso 27 nós começamos uma nova Toledote uma nova história 27 diz são essas as gerações de Terá Terá gerou a Abraão a Naor e a Aram e Aram gerou Ló e assim ele vai descrevendo agora essa história de Abraão a começar com o seu pai e com a sua família e perceba que o autor faz questão de mencionar detalhes que são necessários para o entendimento daquilo que vai acontecer no cenário do capítulo 12 ele diz aqui que Terá gerou a Abraão Naor e Aram e Aram gerou a Ló depois ele vai mencionar Sarai como esposa de Abraão mas um detalhe que ele coloca que ele não coloca para outras esposas é que Sarai era estéreo não tinha filhos detalhes que o texto nos dá porque isso vai ser importante no desenrolar da história além disso o verso 31 vai nos dizer que Terá vai tomar o seu filho Abraão e a Ló e o seu filho de Aram Ló que é filho de Aram filho de seu filho e a Sarai sua nora mulher de seu filho Abraão e saiu e vai sair com eles de Ur dos Caldeus para ir a terra de Canaã porém eles não chegam a Canaã eles vão parar em Aram onde ficaram e depois o autor diz que Terá viveu 205 anos e morreu aqui em Aram ele sairia de uma cidade iria para outra mas no meio do caminho ele habitou em outra região e tudo isso nos prepara para o cenário do chamado de Abraão e é sobre isso que nós vamos pensar olhando em primeiro lugar o verso 1 Deus chama um homem o verso 1 diz ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei vamos tentar aqui entender um pouco o texto o fluxo do texto as vezes não deixa tão claro a ideia que o autor quer passar aqui vou tentar explicar perceba que aqui o texto dá ênfase a Deus falando com Abraão para ele sair e ir para uma terra que Deus iria mostrar só que se você for no capítulo anterior você tem aqui o verso 31 dizendo que terá ele vai sair de U dos Caldeus e vai para Canaã nós sabemos que Abraão ele saiu sem saber para onde ele iria mas o final da chegada da viagem que Deus queria levá-lo é Canaã outra coisa Hebreus vai dizer para nós como nós lemos que quem tirou Abraão de U dos Caldeus foi Deus eu que tirei você de U dos Caldeus parece estar complexo aqui o decorrer da história mas não parece-nos que o que acontece é que Deus chamou Abraão mas chamou Abraão não quando ele estava em Arã mas quando ele estava em U dos Caldeus lá em U dos Caldeus ele chama Abraão o seu pai se antecipa a esse chamado e então toma o seu filho toma a esposa do seu filho toma a ló e vai e o autor já vai dar para nós uma ideia para onde que ele vai não necessariamente que isso era uma concepção de entendimento de Terá não era que Terá estava dizendo eu vou sair com vocês daqui de U dos Caldeus e nós vamos para Canaã ele apenas foi e ele parou em Arã e ali Arã permaneceu morreu e então daqui que Abraão vai sair e ainda vai sair sem saber para onde ir e o que nos parece é que em Arã Deus vai novamente trazer a memória de Abraão o chamado que ele fez quando ele estava em U dos Caldeus qual era o cenário de U dos Caldeus e de Arã importante também nós entendermos para amarrarmos tudo e então aplicarmos essa primeira parte U dos Caldeus queridos é uma região em que todo o povo vivia uma adoração a uma deusa a deusa Lua U dos Caldeus o povo adorava a deusa Lua mesmo aqui Terá e Abraão sendo chamados por Deus eles viviam dentro desse contexto nós não podemos afirmar mas Josué nos permite pensar que Abraão e seu filho e sua família também adorava a outros deuses e não necessariamente o único verdadeiro Deus porque é esse povo que foi espalhado por Deus aqui da torre de Babel esse povo foi espalhado por Deus porque queriam viver juntos tendo uma mesma linguagem adorando outros deuses no lugar do verdadeiro Deus e Deus vai intervir e vai espalhar e ainda diante de um contexto pagão esse povo não está adorando a Deus e Deus chama nesse contexto Abraão e eles chegam em Arã mas Arã não é um local de adoração a Deus assim como Ur dos Caldeus Arã também era um local de adoração a Deus a Lua então eles saem de um contexto pagão e entram em outro contexto pagão Deus tira eles daquele contexto mas eles param em um outro igual aquele o que nós já podemos pensar aqui que muitas das vezes nós lemos a história achando que Abraão era um homem perfeito talvez como Noé que o texto faz questão de dizer que Noé era um cara diferenciado mas ele não era ele não era um homem perfeito ele era pecador como nós ele não tinha Deus como adoração última na vida dele e assim que Deus chama Deus chama um povo para ser o seu povo de um contexto pagão Deus chamou você e Deus me chamou de um contexto de uma adoração que era outros deuses no lugar de adorar a ele e essa é a beleza do chamado de Deus porque quem chama transforma quem chama muda quem chama dá uma outra dinâmica para a disposição do coração fazendo com que um homem que adorava outros deuses passe agora só a enxergar um Deus e buscar somente o Deus e viver e experimentar um Deus vivo e verdadeiro e é isso que Abraão vai desfrutar na presença do Senhor uma mudança radical acontece no coração dele e dentro desse contexto do seu pai então pegar e levá-los nesse destino ainda desconhecido e parar e não sendo Abraão o primeiro a dar esse passo os especialistas dizem que possivelmente é porque Deus estava moldando a fé desse homem porque nós sabemos que a fé de fato é algo que é doada por Deus a nós mas essa fé ela precisa ser lapidada desenvolvida chegar a um amadurecimento e a fé que nós vemos neste homem é uma fé diferente é uma fé que muitas das vezes nós não teríamos mas para ele chegar a essa fé ele precisava ser preparado por Deus enquanto estava caminhando ao destino de Deus então o texto nos chama a atenção em primeiro lugar para esse chamado esse chamado que Deus fez a ele pode ser comparado ao chamado que Deus fez a mim e a você nos tirando das trevas nos levando para luz uma fé que Abraão vai compreender após a morte do seu pai e vai partir numa direção ainda desconhecida em segundo lugar nós temos no texto os versos 2 e 3 que vão nos revelar que essa ordem de Deus ela está junto com promessas é uma ordem que está entrelaçada com promessas Deus não apenas manda ele ir Deus promete coisas enquanto ele manda ele ir e o que ele promete o texto traz para nós Deus Deus encoraja Abraão fazendo aqui sete promessas de ti farei uma grande nação te abençoarei te engrandecerei o nome ser tu uma benção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra veja como a fé de Abraão precisava ser uma fé madura qual é a primeira promessa de ti farei uma grande nação o texto faz questão de nos dizer quantos anos Abraão tinha verso 4 partiu pois Abraão como lhe ordenara o senhor e lá foi com ele tinha Abraão 75 anos quando saiu de Aram o autor faz questão de nos dizer também no capítulo 11 que Sarai era estéreo então veja que nessa primeira promessa já poderia suscitar várias dúvidas eu tenho 75 anos já sou velho a minha esposa é estéreo como o senhor fará uma grande nação de nós como sairá uma grande nação desses velhos dessa mulher estéreo do nosso relacionamento olha a última promessa de ti serão benditas todas as famílias da terra então Deus vai dizer de ti farei uma grande nação depois vai dizer em ti serão benditas todas as famílias da terra como isso é possível dentro desse cenário como isso é possível somente uma fé operante pode caminhar na certeza do que não se pode ver e mesmo assim crer que vai acontecer porque ele confia naquele que faz a promessa Abraão Abraão precisava experimentar Deus conhecer Deus entender quem Deus é para então ter uma fé operante como essa por isso o verso 4 diz para nós partiu pois Abraão e como Hebreus nos faz lembrar ele partiu sem saber para onde ia imagine nós recebemos uma ordem dentro de um contexto de um homem velho de uma mulher estéreo com a promessa de fazer uma grande nação a partir deles e todas as famílias serão abençoadas a partir deles e ir para um lugar que ao menos eu sei aonde vou chegar você já pegou seu carro e partiu sem rumo sem direção talvez no momento de dificuldade você quis pegar o seu carro e só ir para colocar os seus pensamentos no lugar só que você tem que parar porque esse lugar não vai dar em lugar nenhum você tem que voltar porque o seu destino não é lá mas esse lugar que Deus está levando Abraão não é um lugar onde ele vai e vai voltar é um lugar que Deus vai mostrar para ele que o povo que Deus vai abençoar através dessa descendência numerosa que vai dar a ele é um lugar que esse povo vai desfrutar da benção de uma cidade de uma cidade que Deus vai habitar com eles que fé é essa que fé é essa por isso é importante nós pensarmos um pouco sobre fé porque fé queridos é algo que todos tem sem dúvida nenhuma todo ser humano possui mas a fé genuína e sobrenatural somente os filhos de Deus tem ah sim uma fé natural e uma fé sobrenatural uma fé verdadeira e uma fé falsa a bíblia enfatiza que muitos creem mas desistem no caminho Jesus disse isso àqueles que estavam seguindo a ele lá em João capítulo 2 e eles desistem porque não tem não tiveram não obtiveram uma fé numa raiz sobrenatural uma fé de um presente doado por Deus a eles por isso que a fé sobrenatural não é inata e nem adquirida ela é presente de Deus e imputada em nós por um agente que habita em mim e você que é o Espírito Santo e a partir do momento que a temos nós passamos a viver necessitados dela assim como necessitamos do alimento para a nossa sobrevivência porque a fé nos faz acreditar nas promessas e aguardar certo de que ela se cumprirá pois o seu agente é o Espírito que nos habita e nos sela e nos garante e diz que essa promessa vai se cumprir não porque ela vem de homens mas porque ela vem do seu Criador do Deus que te chamou do Deus que te salvou do Deus que te livrou das trevas e que trouxe para a luz é Ele que está fazendo a promessa por isso ela vai se cumprir por mais que no horizonte humano essas promessas são promessas impossíveis aos nossos olhos elas vão se cumprir porque são promessas de Deus mas entenda o seguinte queridos as promessas de Deus estão reveladas nas Sagradas Escrituras não sai por aí crendo em qualquer promessa que o homem faz colocando o nome de Deus para autenticar aquilo que Ele quer falar para você porque isso é anátema se não estiver na Escritura as promessas de Deus já estão reveladas as promessas de Deus já estão aqui e por isso eu sei o final da história porque o final da história ela está no cumprimento da promessa iniciada aqui a Abrão veja que dentre essas sete promessas nós podemos dividir elas da seguinte forma as quatro primeiras promessas diz respeito a Abrão e a sua comunidade de ti farei uma grande nação te abençoarei te agradecerei o nome ser tu uma benção então isso tem a ver com Abrão e a sua comunidade a sua família os seus servos e as três últimas é o que Deus vai fazer aos outros por intermédio de Abrão abençoarei abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas as famílias da terra Abrão será abençoado mas não só isso ele vai ser portador de bênçãos Abrão vai ser portador de bênçãos lembra o que Deus ordenou na criação deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne também disse sede fecundos multiplicáveis e encher a terra no decorrer da história nós vimos a degradação humana tentando de alguma maneira interromper o fluxo daquilo que Deus estabeleceu como instituição como princípio mas em todo momento Deus interviu porque aquilo que ele estabeleceu como uma realidade para o seu povo desde a criação ela vai se perpetuar para toda a eternidade e aqui ele traz para Abrão esse cenário uma união que dará um fruto e desse fruto uma nação e Abrão além disso vai portar uma bênção que vai ser repassada para todos que virão dessa nação desse povo em nenhum momento Deus deixou o que ele estabeleceu se perder em meio a degradação humana em todo o tempo ele vem lembrando que aquilo que ele fez como promessa para o seu povo vai permanecer independente dos cenários que nós viermos viver porque ele é Deus nós cantamos Deus é fiel e a fidelidade de Deus é revelado nas partes da escritura das escrituras nas histórias reais que aconteceram para que nós pudéssemos olhar como lemos na galeria da fé que aquilo que esses homens e mulheres viveram foram experiências de uma fé madura de uma fé real de uma fé que foi de fato experimentada por Deus uma fé que muitas vezes em nós por pequenas coisas são abaladas e nós deixamos de crer e de viver as promessas de Deus em algum momento da sua vida você passou por alguma situação em que você desacreditou de si mesmo ou deixou de crer naquele que de fato é um com você em meio ao seu sofrimento em meio a sua dor em meio ao seu pecado e a culpa que você carrega não pode você não pode deixar de crer você não pode deixar de crer porque quem fez a promessa é fiel e vai cumprir você pode oscilar na tua vida mas entenda que o caminho de se chegar diante de Deus está aberto porque Cristo Jesus rasgou o véu esse livre acesso está aqui diante de você você só precisa buscar e é isso que Abraão vai fazer ele foi chamado e uma fé madura fez com que ele fosse num cenário talvez impossível ele foi porque ele criou em Deus e obediência ele desenvolveu essa crença no Senhor por uma fé madura que agora ele tem e quando ele chegou na terra o que ele fez adorou o Senhor e é isso que nós vamos ver em terceiro lugar a bênção de Deus e essa bênção voltada para a terra prometida olha os versos 6 e 7 atravessou a Abraão a terra até Siquem até ao carvalho de Moré nesse tempo os cananeus habitavam essa terra apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse darei a tua descendência essa terra ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera Abraão em sua peregrinação então chega ao carvalho de Moré Moré querido significa mestre esse era um local sagrado onde os cananeus adoravam os seus deuses pagãos e é aí que Deus vai aparecer a Abraão e dizer que agora essa terra da qual ele está pisando com as plantas dos pés é a terra que ele vai dar a terra que ele prometeu e que Abraão saiu para conhecer sem saber que terra era essa é agora a terra que Abraão está pisando e Deus vai dizer essa terra será habitação da sua descendência a reação de Abraão diante disso é uma reação graciosa o que ele fez ali edificou um altar ao Senhor que lhe ia aparecer no centro da terra de Canaã a vista de um santuário cananeu Abraão edifica o primeiro altar a Yavé o primeiro altar ao Senhor em seguida o texto diz que ele vai mais para o sul até Betel Betel significa casa de Deus e ali mais uma vez o texto diz edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor Abraão volta a peregrinar indo sempre para o Negéb e no capítulo 13 verso 18 nós lemos que Abraão foi habitar nos carvalhais de Manré e ali ele também levantou um altar ao Senhor sabe porque Abraão construía com regularidades altares a Deus duas razões a primeira para orar e adorar e a segunda é para recordar a promessa de Deus de que o abençoaria e isso o ajudava a recordar que Deus era o centro de sua vida levantar o altar ao Senhor é revelar que agora aquilo que Deus prometeu é tão real é tão experiencial que eu posso redundar em louvor glorificar a Ele e glorificar mesmo sem ver o que Ele prometeu mas entender que Ele vai cumprir por isso eu vou levantar um altar em adoração ao Senhor você sabe que Deus tem uma promessa para você e por que que você vem à igreja e por que que você cultua a Deus você vem à igreja você cultua a Deus aqui e fora daqui porque você precisa lembrar que esse Deus a quem você está adorando é o Deus que fez a promessa da eternidade para você aquele que diz que a coroa da vida já está separado separada e você terá essa coroa porque você é lavado e redimido pelo sangue do cordeiro então você pode cultuar para lembrar e adorar na certeza de quem Deus é o Deus fiel às suas promessas veja a importância do culto na tua vida cultuar a Deus não é só vir para poder ouvir um pastor pregar não é só vir para poder ver pessoas que nós amamos cultuar é um tempo de ser lembrado de quem Deus é e quem eu sou diante dele estar aqui é renovar as nossas esperanças no Deus da promessa porque durante a semana nós estamos sendo bombardeados de pessoas dizendo deixa esse Deus escrever a sua história porque esse Deus está te proibindo de fazer isso que é tão legal isso é legal Deus está te proibindo disso sai disso para de ser religioso desfrute dessas coisas boas que o mundo nos dá coloque isso dentro da sua história por isso nós precisamos continuamente cultuar a Deus para dizer não porque essa não é a minha história glória esse não é o meu caminho abrão também foi marcando os lugares da terra prometida com a presença de Deus e ao fazer isso sabe o que ele estava querendo era reivindicar a terra para o Senhor o autor faz questão de dizer que nessa terra existiam pessoas lá quem eram os cananeus os cananitas descendência rejeitada por Deus lembram eles que estavam lá era mais um cenário pagão mas Deus disse que ali Deus faria habitação para esse povo e nós vemos na história o que Deus fez para que esse povo pudesse habitar com as doze tribos e então Abrão mesmo sem olhar para aquilo que foi na história depois de tantos anos ele começou a levantar altares para demarcar e dizer aqui nós temos que adorar a Deus porque esse lugar é de Deus por mais que tenha adorações a Deus os pagãos esse lugar é de Deus é aqui que Deus vai habitar com o seu povo conforme ele prometeu e Abrão fez isso reivindicando para si para Deus a terra que Deus prometeu imagine o povo lendo isso se vocês lembram das nossas exposições o contexto aqui é do povo se preparando para entrar nessa terra imagina eles lendo essa história e relembrando que lá em Canaã nós vamos encontrar os altares que foram feitos de pedras eles estão lá feito para Abrão tantos anos atrás nós vamos encontrar aqueles locais em que foi demarcado como o lugar de Deus eles foram reanimados diante dessa realidade para continuar peregrinando para encontrar o lugar que Deus prometeu Deus prometeu uma casa para você e a casa que Deus te prometeu não é essa mas é aquela isso aqui que Abrão está vivendo é uma realidade daquilo que nós vamos viver Jesus subiu aos céus para preparar um lugar para nós e ele está à destra do Pai reinando e preparando uma moradia eterna para os filhos dele e nós vamos desfrutar da Canaã celestial lugar que Deus separou para mim e para você e aqui nós somos nós trazemos a nossa memória não apenas aquilo que aconteceu na história mas um sinal escatológico do que vai acontecer na nossa história lá nós vamos habitar nós estamos como Abrão sendo chamados para desenvolvermos uma fé e para peregrinarmos sem ainda conhecermos a beleza da cidade que Deus está preparando para nós mas na fé que temos em Cristo Jesus nós sabemos que ela existe e que lá vai ser o lugar lindo e maravilhoso como João pôde pincelar para nós em Apocalipse por isso que Hebreus vai dizer para nós que a fé de Abraão era uma fé nessa cidade celestial na certeza de que haveria um lugar maravilhoso para habitar e há esse lugar é o céu e essa promessa Deus fez para os filhos de Deus queridos eu quero concluir dizendo Deus nos chamou das trevas para a luz para viver para Cristo assim como Abraão diz o texto deixou tudo para trás a família pai ele era um homem de poços Abraão era um homem riquíssimo com muitos servos muitas tendas ele deixou tudo para trás tomou tudo aquilo que era dele e foi crendo na promessa de Deus quando nós somos transformados por Deus nós deixamos tudo para trás para desfrutar da presença de Deus se ainda nós não deixamos o pecado para trás o passado de Cuba para trás nós precisamos deixar assim como Hebreus vai dizer para nós no capítulo 12 que nós temos que deixar o sobrepeso e o pecado que tem na mente nos assedia para correr a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé como Paulo diz como Paulo diz que nós temos que despojar da nossa velha natureza e nos revestir como eleitos de Deus santos e amados que nós somos agora em Cristo Jesus para desfrutar dos benefícios que o Espírito Santo de Deus nos dá da sabedoria como ouvimos hoje de manhã que Deus separou para os seus Deus nos chamou para deixar as coisas que não são dele para trás para desfrutar agora dos benefícios que ele nos dá mas não só isso ele nos chamou para nós peregrinarmos na fé mas uma fé que tem que estar madura uma fé que vai nos levar a enxergar o autor dela uma fé que vai fazer com que nós tenhamos a verdadeira esperança da eternidade do céu lembra que Abraão reivindicou Canaã para Deus Israel também quando tomou posse fez aquela terra uma terra de Deus agora nós também reivindicamos nós reivindicamos sabe o que reivindicamos as pessoas que estão espalhadas para esse mundo para Deus sabe por que porque Abraão diz que ele era o portador da benção em ti serão benditas todas as famílias da terra você é portador da benção e ser portador da benção é de fato levar as pessoas o evangelho da salvação para reivindicar os eleitos de Deus perdidos neste mundo para Deus e assim nós caminharmos rumos rumo a cidade celestial nós aprendemos sobre isso de manhã nós temos que anunciar o evangelho porque nós somos portadores dessa benção a salvação é uma benção extraordinária que Deus nos deu nós portamos ela não para ficar com ela guardada no coração mas para ela ser desenvolvida impactando outros corações porque nós portamos essa benção para ser compartilhada essa benção precisa ser compartilhada queridos nós precisamos desenvolver uma vida que agrada a Deus e não que agrada o mundo viver uma vida que agrada a Deus é viver olhando para aquilo que Deus revela na sua palavra não aquilo que o mundo quer nos oferecer o banguete da graça é um prelúdio da eternidade é o renovar da nossa esperança para permanecermos permanecermos aqui neste mundo mesmo diante de tantos dissabores certos de que somos apenas peregrinos neste mundo o nosso lugar é lá mas enquanto aqui nós estamos portadores da benção que somos vamos compartilhar essa benção aos corações perdidos para que os eleitos de Deus sejam reivindicados para Deus e assim possamos juntos desfrutar do privilégio da eternidade onde todos estarão reunidos adorando continuamente o Deus vive verdadeiro Deus nos ajude a entender essa história cada vez mais como a realidade do que aconteceu conosco também muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima e até a próxima